Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse domínio aqui já está disponível agora com 300 cópias, beleza? Pessoal, cria um canal no zap galera, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado Se você entrar no canal galera, ativa a notificação pra você estar recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Pessoal, pra pegar esse domínio, nesse mapa, vou estar entrando aqui no mapa e vou estar explicando pra vocês o que tem que fazer Galera, aqui é o seguinte, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? Like é de graça, galera, incentiva eu estar aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, você vai vir aqui na roleta, o item não está na roleta, mas é aqui que você ganha moedas, beleza? E você vai estar rodando aqui, acho que a cada dois minutos, se eu não me engano galera, pra estar rodando aqui E aí você vai rodar, e você vai estar ganhando coins, que são as moedas, beleza? Ela ganha aí 50 coins ali, beleza? E aqui vai acabar, deixa eu ver quanto tempo, não, é um minuto galera, a cada um minuto você ganha um giro E quando aparecer essas moedas na tela, vocês clica também, vai estar ganhando as moedas É com moedas que você compra o item, galera lá, aparece, você vai clicando Ele está aqui ó, no shopping, esse é o item novo que chegou, 485 mil de moedinhas Para estar conseguindo pegar esse item, esses itens aqui eu já trouxe, galera, ainda tem cópia Mas esse aqui é o novo que acabou de chegar, beleza? Esse aqui está aqui, e ele está aqui na roleta também Você tem a chance de ganhar ele aqui na roleta, ou então juntar bastante moeda E está comprando ele aqui no shopping, beleza? É só ficar clicando na tela aí que você vai ganhando as moedas e rodando a roleta aqui a cada um minuto Toda hora aparece moeda aqui, beleza pessoal? Então é isso, vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!